Ooooooh! Coisa linda do papai! Não esquece de pegar o material. Vamos precisar daquelas coisas, se quisermos enfrenta a nossa... Salve, salve, meus amigos do canal A Hora do Jogo. Eu sou o Rodolfo e estou aqui para mais um jogo. Pois é, nós acabamos no vídeo anterior de salvar aquela nossa amiga cega guerreira que estava aqui com uma escopeta, estava com uma doze na mão, né? Pois é, ela é a Gracie Armstrong e ela nos deu a dica porque ela tinha uma arma aqui que era uma besta que nem essa aqui. Parece que foi ela que desenvolveu essas bestas, né? E ela tem uma de nível 2 que ela desenvolveu que até ela, cega, conseguia jogar. O que ela quer dizer com isso? Que a gente é cego, né? Mas, então ela deu a dica de onde que a gente pode pegar. Depois de a gente ter salvado ela, ela foi para a Prosperity e a gente pode pegar ela aqui, ó. Chegue no antigo pátio de trens. Então, nossa missão é ir lá. Se a gente pegar outra, poxa, vai ser top demais, né? Nunca tive muitos amigos quando eu era pequeno, mas eu me acostumei a falar assim. Ih, parece que vem alguém aí. Ah não, está longe. Então, vamos lá. Opa! Lembra que eu falei? Quando caem aquelas caixas ali, é legal? Vamos pegar antes que alguém pegue. É! Tchau! Isso aí. Vamos saquear aqui. De vez em quando, passa avião e joga essas caixas pelo mapa em locais aleatórios. Olha só o que a gente pegou. E mais 35 de etanol. Bom demais, galera. É sorte quando a gente pega aqui. E ainda pegou ela ali, ó. Eu ia enfrentar o urso. Quando eu vi quem é o urso, eu falei, ah, não vou pegar não. Opa! Uau! Muita cagada, gente. Show! Vamos saquear antes que o fogo domine. Tá pegando fogo, bicho! Chama o motel lá! É, eu quero... Caraca! O fogo... Deixa quieto. Vem, Carmina! Ai, que bom! Partiu! É, partiu. Simbora. Quem está aí, fica aí. Passa-se esses caras! Na minha mira! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Eu vou te ajudar, já vou dizer. Boa! Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Essa motinha deles aí. Ok, conta comigo. Cadê os caras? Peixe-maria! Não vamos mandar nenhuma ajuda! É, brincadeira! Já já estamos aí! Brincadeira! Cadê o cara? Ixi! Me ajuda aqui! Pô, Carmina! Dá uma moral aí, que eu não tenho arma de sniper ainda não! Pô! Boa então, hein! Parabéns! Tá de parabéns! Vou te dar um aumento! Tá! Simbora então! Não tem nada de interessante para poder atacar os outros no modo Stealth. Estou trocando de lugar. O que é o cara? É o banheiro! É que ele vai ficar maluco! O que é? O que é o banheiro? Quero saber o seguinte, já está recarregado aqui, tudo recarregado, show! Eu vou te dizer já a posição melhor que eu vou. Quero saber se tem mais alguém aqui que pode me facilitar a vida estando aqui em cima. Tem, só a cabeça. Sua cabeça vai ficar fora. Caceta! Caramba! É! Eu quero só saber... Sai da minha frente, Carmina! Show! Quero saber cadê vocês! Eu te peguei! Tchau! Abraço! Uh oh! Coisa feia! Coisa feia! Coisa feia! Vamos lá! Tchau! Menos outro! Beleza! Pelo jeito está com um bichinho atacando aí! Boa! Mais um tábio! Eu vou ter a paga... Eu quero ter a paga! ...e isso aí... Fica de olho nas patrulhas! Muita gente, entra e sai daquele lugar... Muita gente, entra e sai daquele lugar! Vareceu! vai isso ai ai parece que tem um urso aqui isso eu to subindo discretamente na cara de todo mundo, ninguém ta me vendo espero eu que isso boa boa o que ta acontecendo, não funciona atirar através da grave não, que bug é esse? não jota tchau, foi as duas, dançou neném tchau, outra droga não estou por ali arrebon da não 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 Tá, foi outra, cadê, cadê? Também estou. Essa arma está bugada, não é possível. Boa! Nossa, o alvo foi lá por baixo. É, estou me preparando. Tchau. Merda, isso que eu estou ouvindo é um helicóptero? Procure cobertura. Caramba. Cadê? Cadê? Cadê você, minha filha? Eu, hein? Que bug loucão, mas tá bom. Sumiu o helicóptero, tá bom. Menos uma preocupação. Ninguém atirou nele, mas tá bom assim mesmo. Boa! Ah, isso que eu queria. Ah, moleque! Que isso? Ah, pensei que era um monte de cigarro, não é não. Boa, boa, boa. Não, mas é uma mula. Vai, boa, boa. Vai, boa. Ixi, o urso tá nervoso, galera. Nervoso mesmo. Nível 3, sem a menor chance de lutar com esse urso Sem a menor chance de lutar com ele Opa Cadê? Cadê o Bambam? Então vamos lá Boa Show Isso aí Cadê o Bandidão? Frouxo, sumiu? Pera que eu nem peguei o que eu queria ainda Tô cheio dos primeiros socorros já? Enchi rápido, hein? Tem que revirar esses vagões todos pra saber onde tá essa droga Droga não, é uma coisa muito boa, né? Quem é que tá morrendo ali? A Carmina tá me seguindo Algum dos ajudantes, ele tem alguma coisa? Show Beleza Ué, por que não abre? Deixa eu entrar a gente Se fosse o que eu esperava aqui dentro Seria melhor ainda Mas pelo jeito Ainda não é Você vai pra Copa Quem disse isso? Tá, tchau Opa Tem ali Uma advertência Que pode ser esse aqui E aí? Como é nóis Chega lá? Coisa linda Coisa linda do papai Não é no lugar dessa, não Isso, aí sim De igual pra igual Isso aí, galera Agora sim Cabe mais bala Boa Isso aí Agora Encontra os materiais roubados Tá faltando alguma coisa ainda Essa bancada de trabalho Pra avaliar as armas Que chegaram Desmonte limpo E monte de novo Blá, blá, blá Uma bancada De trabalho Não aquela Que eu faço arma Aqui eles consertam As armas apenas Bom, aqui não tem Nenhum buraco Especial Pra guardar as coisas Lá piscando um monte De coisa Tem munição Muito mais Do que eu preciso Deve ser Entrar pelo outro lado Ainda conta Como zona de busca Então ainda tem Algo Como é que eu não peguei As barra de titânio Tá sinceramente Uau Tá pegando até agora Muita coisa eu não tô pegando Porque eu não preciso Tá Vê quando acabar Eu acho que já acabou Cara, é bonitona Essa arma Macho coloridona Você viu Foi mal Você viu Uhum Show Beleza Beleza Meu bem Vou me mudar Pra Prosperity Pra sempre Se você e seus amigos Precisarem de treinamento Podem vir me visitar Se cuida Tá, eu vou passar lá sempre Tá Você tá bem Da cabeça? Adoro fazer isso Já temos dois especialistas Em Prosperity Toda essa tralha boa A gente roubou certinho E alguém teve audácia De roubar de novo De nós Agora Nós temos que ir lá E roubar Mais umas merdas De vocês Só que dessa vez Não vai ser Com jeitinho Aqui É um Mercador E Opa Compre com etanol São mapas Que mostram Onde tem Componentes E fita adesiva No mapa O que facilita Nossa vida Negociar os espólios Do que a gente Ó Tamo negociando Não por dinheiro Mas Por isso Por isso aí Munição Completíssima Tamo muito bem Na fita Falou Obrigadão Ah lá no mapa Componentes O que é isso? Bisão monstruoso De elite What? What the fuck? De elite Seria o nível 4 Né? Nem ferrando De verde e amarelo Tem um bocado No mapa Galera Melhor e prosperity A gente precisa Fazer melhorias Também Pra melhorias A gente precisa De etanol Pra etanol Ó Essa refinaria A gente já Toma 100 Então não vamos Pra prosperity Vamos Pra essa Refinaria Mas isso é assunto Pra o próximo vídeo Vamos tomar Uma refinaria É um posto Avançado Vamos Pegar o nosso primeiro Posto avançado O bicho O bicho pega Ok? Vamos ficando por aqui Dá aquele like maroto Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com seus amigos E posta comentários também Porque o youtube Tá tirando os likes Que você dá no vídeo Pra quem não percebeu Às vezes você dá like Tem gente reclamando Dá like Tira foto Me manda Perde o like Dá like de novo E por aí vai Tá bom? Faz comentário Comentário não sei se tá saindo Um abraço E até a próxima